O que é a prova do SESP? O que é a questão da tabela verdade? Eu queria fazer uma questão com vocês. Então, a frase é a seguinte, que a proposição P e Q, então P ou Q é uma tautologia. Está lembrado que tautologia é uma proposição composta que é sempre verdadeira? Se por acaso eu achar que é sempre verdadeiro, é uma tautologia. Caso contrário, pode ser uma contradição ou uma contingência. Vamos ver. Eu tenho aqui para começar a história, eu tenho duas proposições simples, P e Q. Se existem duas proposições simples, já está previsto que a tabela verdade vai ter quatro linhas. Lembra da fórmula? É 2 elevado a N. Se eu tenho duas letras, 2 ao quadrado é 4. Então, para construir a tabela verdade, vou começar aqui com a proposição P e a proposição Q, que são as proposições simples expressas na proposição composta. Eu tenho que saber P e Q. Depois vou saber P ou Q. Finalmente, eu vou conectar P e Q com P ou Q. E o conectivo vai ser o conectivo condicional. É o conectivo se, então. Olha aqui. P e Q, então, P ou Q. Uma das leis do pensamento diz assim, que uma proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não tem outro nome. O terceiro está excluído. Ou é verdadeira ou é falsa. Mas se eu tenho duas proposições P e Q, aí eu tenho quatro possibilidades de valorar as duas proposições. Quais são as quatro possibilidades? Pode ser que as duas sejam verdadeiras. V e V. Pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda é falsa. Eu posso ter a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Finalmente, pode ser que as duas sejam falsas. Eu vou construir a tabela verdade a partir daí. Por exemplo, quero saber quem é P e Q. Quando o conectivo é I, deve estar lembrado que o conectivo I, a proposição composta P e Q, ela só é verdadeira em uma única hipótese. Qual é a hipótese? Quando as duas são verdadeiras. Então, as duas são verdadeiras, ela é verdadeira e o resto é falsa. E a proposição P ou Q? P ou Q é o seguinte, ela só é falsa em uma única possibilidade. Se as duas, P e Q, são falsas. Então, aqui é verdadeiro, 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 falso. Eu quero saber qual é a minha resposta. O conectivo agora é se, então. Quando tem o conectivo se, então, é para lembrar que essa proposição só é falsa, também em uma única possibilidade. Qual é essa única possibilidade? É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É quando acontece V e F nesta ordem. Mas, tomem cuidado, esse conectivo está conectando as proposições P e Q e P ou Q. Não vá olhar para as duas primeiras colunas. É para olhar para a terceira e a quarta. Olhar para essa e essa. Só vai ser falsa se aparecer a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aqui eu tenho VV é verdadeira, FV verdadeira, FV verdadeira, FF verdadeira. Ela só é falsa se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Não aconteceu em instante nenhum isso. Quer dizer que essa proposição composta, ela é sempre verdadeira. A italiana tem uma tautologia. E você vai dizer que essa proposição que ele colocou ali está certa. É certo, então, dizer que essa proposição é uma tautologia. Se aqui fosse tudo falso, ela seria uma contradição. E se aparecer verdadeira e falso, ela é uma contingência. Vamos agora à segunda questão. É sobre negação de proposições compostas. É muito provável, provável do CESP, uma questão desse nível. Então, eu coloco uma frase e quero saber qual é a negação dela. Em vez de perguntar a negação, eu posso perguntar quando é que ela é falsa. É a mesma coisa. Quando houver o conectivo I, você troca o I por O e muda o verbo. É uma das leis de De Morgan. A outra é quando tiver O, troca O por I e muda o verbo. Vamos ver, então, uma questão assim. A negação da proposição chove e faz frio é não chove nem faz frio. Como eu lembrei da lei de Morgan, a negação com o conectivo I se faz com o conectivo O. Então, se tem o não chove e faz frio, a negação deveria ser não chove ou não faz frio. Agora, ele gosta muito de colocar nem. Esse nem, o que quer dizer nem? Nem quer dizer e não. Então, ele colocou não chove e não faz frio. Então, está errado. A negação de chove e faz frio, repito, é não chove ou não faz frio. Então, errado. E mais um aqui. A negação da proposição composta se bebo, então durmo. Qual seria? A negação com o conectivo se, então. Não confundir a negação de se, então, com aquela famosa equivalência modus tollens. Não é para negar, voltando. A negação de se, então, como é que se faz? Negar é dizer quando é que é falso. Quando tem se, então, quando é que é falso? Quando aparece VF nesta ordem. Então, se bebo, então eu durmo, o que aparece VF? É você afirmar a primeira e negar a segunda. Insisto que a negação de se, então, não tem se, então. Tem e. Repete a primeira e nega a segunda. Então, eu bebo e não durmo. Certíssimo. Essa proposição está correta. A terceira questão, ela versa a respeito de análise combinatória. Ou pode também chamar de contagem. Esse assunto é tido como o assunto mais difícil de matemática. Para você resolver a questão de contagem, tem que, primeiramente, saber a diferença que existe de arranjo para combinação. Arranjo é um tipo de agrupamento em que a ordem dos elementos é importante. Por exemplo, a questão de placa de automóvel, a ordem das letras e dos algarismos é fundamental. A questão de arranjo. E combinação é uma questão em que a ordem dos elementos não tem importância. Por exemplo, no sorteio da Mega Sena, a ordem das dezenas sorteadas não tem importância para se ganhar o prêmio. Quando a ordem não é importante, é combinação. Quando a ordem é importante, é arranjo. Então, vamos ver a questão que a gente propõe aqui. Dizem que em um grupo existem seis técnicos, dentre eles Luiz e Márcio, e cinco auditores, dentre eles José e Evandro. O número de comissões foi cinco pessoas, três técnicos e dois auditores. De modo que participem Luiz e Márcio e não participem José e Evandro, é superior a treze. Primeiro, o seguinte, eu quero formar uma comissão com cinco pessoas. São três técnicos e dois auditores. Mas, antes de qualquer coisa, tem que lembrar o seguinte, isso é uma questão de arranjo ou é de combinação? Então, para formar uma comissão, tem importância a ordem das pessoas? Não. A não ser que tivesse estabelecido o cargo de cada pessoa, que tem um presidente, tem um vice, tem um secretário, tem um tesoureiro. Aí, sem falar nada, a ordem não é importante e é questão de combinação. É muito provável a questão de comissão. Comissão é combinação. Então, a gente tem uma comissão com cinco pessoas, mas são três técnicos e dois auditores. Eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? Que Luiz e Márcio têm que participar. Aqui está Luiz e Márcio. E José e Evandro não vão participar. Então, é uma questão de combinação. O que mais? São quantos técnicos? A técnica são seis. Para quantos lugares? Três. Mas, na prata, não vai ser uma combinação de seis para três. Porque Luiz e Márcio já ganharam os seus lugares. Então, restaram quantas pessoas? Dos seis, restaram quatro. Para quantos lugares? Só para um. Então, combinação de quatro para um lugar. Em relação aos auditores, eles são quantos ao todo? Cinco. Para quantos lugares? Dois. Mas, não vai ser combinação de cinco para dois. Porque a gente quer que José e Evandro não participem. Então, não são cinco para dois lugares. São três para dois lugares. Faltou uma coisa aqui. Qual o sinal aqui? É mais ou é vezes? A história é a seguinte. Quando você usa no seu raciocínio a palavra ou, vai usar o mais. Quando usa um i, vai usar vezes. Uma palavra começa por a ou por b. Vou somar alguma coisa. E aqui? Eu vou combinar os quatro. Um a um. E aqui é i. Aqui é vezes. Vou combinar os três para dois lugares. O resto é a parte mais fácil. Fazer essa conta aqui é simples. Combinação de quatro. Um a um é quatro. E combinação de três. Dois a dois. Aqui eu começo com três. E são dois fatores. Porque tem dois aqui. E aqui embaixo eu começo com dois. E vai até um. Dois a um. Aqui é arranjo. Aqui é permutação. Combinação é arranjo. Dividido por permutação. Eu posso cortar o dois com dois. E quatro vezes três é doze. Eu perguntei se essa quantidade de comissões seria superior a treze. Resposta. A resposta é errado. Doze não é superior a treze. Errado então. A gente sempre comenta que não há probabilidade de não cair probabilidade na prova. Veja só. Essa é a questão quatro. Em uma urna existem cinco bolas pretas, sete brancas e duas verdes. Retirando-se aleatoriamente três bolas. Então a probabilidade de serem duas pretas e uma verde é cinco para noventa e um. A questão é interessante. É o seguinte. É muito conhecida. É muito importante. Eu quero retirar três bolas. Eu quero duas pretas e uma verde. Então eu quero assim. Preta, preta e verde. Eu quero duas pretas e uma verde. Preta, preta e verde. Errado. Não é isso não. Se eu quero duas pretas e uma verde, essa é uma das possibilidades de obter o que eu quero. Se são duas pretas e uma verde, pode ser preta, preta e verde. Ou então pode ser preta, verde e preta. Ou então pode ser verde, preta e preta. Esse é o erro mais comum de quem faz questão de probabilidade. Coloca só isso aqui. PPV. Isso aqui é a probabilidade da primeira ser preta, a segunda ser preta e a terceira ser verde. Se eu quero duas pretas e uma verde, eu tenho três possibilidades. Posso garantir a você que a conta daqui é igual a essa e é igual a essa. É só colocar três vezes qualquer uma delas. Calcular essa aqui e vou complicar por três. Qual vai ser então a probabilidade? Qual é a probabilidade da primeira ser preta? Eu tenho quantas pretas? Autor. Cinco. Eu tenho quantas ao todo? Quantas são ao todo? Cinco e sete e doze e dois e quatorze. Então a chance da primeira ser preta é cinco para quatorze. I. I é vezes. Qual é a probabilidade da segunda bola ser preta, sabendo que a primeira foi preta? Quando não se fala nada, é sem reposição. Então não houve reposição. Então eu tenho quantas pretas agora? Não tenho mais cinco. Agora tenho quatro. E o total não é mais quatorze. Agora é treze. E a terceira ser verde? Eu tenho quantas verdes? Duas. E não saiu nenhum ainda. É dois para quanto? Não tem mais treze. Só tem doze. Isso seria. Essa possibilidade é aqui. Eu lhe garanto que esse e esse estão no mesmo resultado. É só fazer o que depois? Multiplicar por três. É três vezes qualquer um deles. Quando você calcula esse, vai mudar de posição o numerador. Mas o resultado será o mesmo. Essa conta aí terá a resposta. Que tal você cortar aqui o quatro, vezes três, doze, com doze? Eu posso simplificar aqui o quatorze, com dois, dá sete. E ficou a resposta cinco sobre sete vezes treze, noventa e um. Fica então o conselho. Você não pode esquecer de permutar quando ele não obriga a ordem. Se ele quiser que a primeira seja preta, a segunda preta, a terceira vez, não vai existir esse três aqui. Mas se eu quero duas pretas e uma verde, não falei em ordem nenhuma, eu tenho que permutar todas as possibilidades. A probabilidade não vai falhar na prova de vocês. Vamos à última questão, a questão cinco. A questão cinco, eu escolhi o assunto. Equivalência lógica. Então, eu coloquei a seguinte proposição. André é ator ou Gabriel não é escritor? Essa proposição é equivalente a, se Gabriel é escritor, então André é ator. Certo ou errado? Aliás, a questão quatro, é bom lembrar que ela foi marcar certo na questão quatro. Agora é a questão cinco. André é ator, eu vou codificar só com A. André é ator. Ou Gabriel não é escritor, eu vou colocar não Gabriel. Sabe que o não, SESP, eu gosto de usar também a cantoneirazinha, em vez de colocar esse tipo. Essa frase, essa proposição, é equivalente a que proposição? O ou tem uma ligação com o conectivo se e então. Tem o ou, para achar a proposição composta com se e então. Como é que se faz? Essa é a equivalência que as pessoas mais esquecem. Acho que é a frase da lógica que mais esquecem. Quando tiver ou, e eu quero saber se e então, como é que se faz? Você muda a primeira e repete a segunda. Em vez de A, eu vou colocar não A. E a segunda eu vou repetir, não G. Então, A ou não G, equivale a. Não A, então não G. A primeira eu mudei, A ficou não A. E a segunda eu repeti. Então, é, se André não é escritor, então Gabriel, se André não é ator, então Gabriel não é escritor. Parece que não tem por aqui. Você pensar que é falsa. Mas eu posso encontrar uma equivalente a essa. Eu tenho várias proposições equivalentes a essa. Então, aqui eu poderia dizer assim. Eu poderia dizer, se eu tenho um se e então, e quero uma proposição composta, que tem se e então, você encontra rapidinho, negando e voltando. Você nega voltando. Como é que fica negando e voltando? Se G, então A. Tem aí? Ó, se Gabriel é escritor, então André é ator. É o que tem aí mesmo. Então, óbvio, isso é nem sempre, quando você acha a equivalência, você achou a que você queria saber. Às vezes tem equivalente, dá equivalente. Além disso, tem outras equivalentes a essas. E quais são as outras equivalentes a essa? Tem G, é suficiente para A. A é necessário para G. Não A é suficiente para não G. E não G é necessário para não A. Vocês sabem. Eu tenho uma proposição assim. Se isso, então aquilo. Qual é a frase equivalente? Se não aquilo, então não isso. Ou então, não isso ou aquilo. Ou ainda, isso é suficiente para aquilo. Aquilo é necessário para isso. Todas essas frases estão coligadas. São frases equivalentes. Você pode encontrar qualquer uma delas. Quer dizer que a questão 5 é o marcar como certo. Se André é ator ou Gabriel não é escritor, foi equivalente a... Se Gabriel é escritor, então André é ator. Então, veja só. Se ainda existe alguma dúvida sobre esses assuntos, claro, nós fizemos um pouco de revisão. Você pode consultar, você pode acessar o blog dos concursos. Lá a gente tem 20 vídeos. Todo o curso de lógica em vídeo-aulas. E vamos começar brevemente o nosso curso de matemática. Também terão 20 vídeo-aulas de matemática. Se algum dia, em outro concurso que você faça, você queira fazer, queira mudar de emprego, queira melhorar o concurso que você passou e precisar de matemática, consulte lá o blog dos concursos. Aí vai ter um curso também de matemática partindo do zero. Então, resta finalmente desejar a vocês uma boa prova e que tenham muita sorte na prova também. Marcar certo ou errado, exige nas pessoas também bastante sorte. Muita sorte para vocês também. Até a tua oportunidade.